O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cautulaivos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se deu caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. Que vos digo a vós, digo-o a todos. Vigiai. Palavra da Salvação. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Senhor. Iniciamos com este domingo a celebração do Advento. Para vocês, os mais novos, é importante lembrar que isto, esta palavra quer dizer vinda. Portanto, estamos em quatro semanas de preparação da vinda de alguém muito importante, que é Jesus Cristo. Que nós celebramos essa vinda, o seu nascimento, o Natal, como todos sabemos. E durante estas semanas, preparamos esse dia de Natal. Se calhar, não sei se é em vossa casa, se faz isso já, mas começam a comprar-se presentes, não é? E os presentes são para distribuir na altura do Natal. Vocês já pensaram na palavra, o que é que a palavra quer dizer? Presentes? Porquê que chamamos presentes? É porque quando nós estamos a comprar, estamos a pensar, para aquela pessoa, o que é que seria a melhor coisa para lhe dar? Ou o dinheiro que eu tenho, o que é que eu podia dar? Quer dizer que essa pessoa já está presente no nosso coração, apesar de não estar fisicamente connosco. Portanto, o presente, neste sentido, é a maneira de nós mostrarmos que a pessoa estava já no nosso coração, antes de chegar à festa de Natal. E depois, na festa de Natal, quando nós entregamos o presente, nós gostaríamos que ele tornasse a nossa pessoa presente no coração também daquelas pessoas a quem entregamos. Portanto, o tempo dos presentes, da preparação dos presentes e de pensar no que vem no futuro. E Jesus dizia aos seus discípulos, vigiai. E dizia, não é só aos discípulos, é a todos. Vigiai, estejam atentos. Viver esta atitude de esperança, de quem espera, a chegada de alguém muito importante. É diferente quando vocês, não sei se vão para a escola no autocarro, mas quando estamos na paragem à espera do autocarro, e se calhar estamos um pouco atrasados, olhamos para o relógio e dizemos, ah, não vem o autocarro. Pois, estamos à espera do autocarro. Mas não é dessa esperança que estamos a falar, não estamos a olhar para o relógio e a esperar que o Nosso Senhor chegue assim, dessa maneira. Mas é diferente quando, por exemplo, vem alguém visitar-vos, vocês sabem que vem alguém de Portugal, ou de um sítio mais distante, uma avó ou uma tia, e estão a preparar as coisas em casa para receber essa pessoa, não é? E essa pessoa já começa a estar presente na casa, mesmo antes de ter chegado. É isso que nós estamos a viver, este tempo de preparação da nossa casa, do nosso coração, para que o Senhor Jesus esteja presente. Pois chegamos ao dia de Natal e é uma correria, vamos de festa para festa, vamos para a missa e não sei o quê, e quase que nem damos conta da rapidez com que ocorrem as coisas no próprio dia. Mas este tempo é um tempo de preparação, de maneira que quando chegar o dia de Natal estejamos prontos, estamos prontos para receber o Senhor. E isso acontece, a festa de Natal é uma festa litúrgica, quer dizer, uma festa que é celebrada aqui na Igreja com velas e com cores novas, ouro branca, mas aquilo que a Igreja nos diz é que estas celebrações são para recordar o que deve acontecer todos os dias da nossa vida. Em todos os dias nós estamos a viver esta vigilância, este estar atentos, estar atentos à presença do Senhor que vem ao nosso encontro. Vejam uma palavra estranha que nos aparece na primeira leitura, no dia de hoje. Em primeiro lugar, não é estranha, mas é muito bonita esta frase, Oh Senhor, se rasgasseis os céus e descesseis, nós gostaríamos tanto que rasgasses os céus e estivesse aqui connosco. E depois logo a seguir diz, Mas vós descesseis e perante a vossa face estremeceram os montes. Só quer dizer, já estás presente, nós é que não demos conta disso. E um pouco mais abaixo, tem uma imagem bonita que podem pensar nisso. Todos nós caímos como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. Pois dá para pensar que às vezes a nossa vida é assim como as folhas levadas pelo vento. Mas a frase estranha que eu vos chamaria a atenção é esta. É que o autor, o profeta Isaías, está-nos a chamar a atenção para uma coisa que Jesus, depois explica aos seus discípulos que é a importância do nosso coração. Lembram-se, como eu muitas vezes com os escribas e fariseus, diziam, vocês fazem as coisas por fora, mas por dentro não estão preparados. É se calhar isto que o profeta quer dizer. Apesar da gente fazer coisas boas, às vezes fazemos as coisas boas por fora e não com o nosso coração. Portanto, que este tempo de vigilância, de atenção, seja um tempo em que nós tentamos receber Jesus em nosso coração. E o que é que queremos dizer com isso? Que a nossa vida se vai transformando ao estilo de Jesus. Nós somos, como dizia a parábola de Jesus, nós somos os porteiros. Nós somos os porteiros. Vivemos num mundo em que muitas coisas horríveis se passam, em que as pessoas muitas vezes são muito duras e violentas umas com as outras. E nós somos os porteiros. Nós somos aqueles que dizem, ah, está a chegar o momento, o momento em que isto tudo vai acabar e vamos viver em paz. Nós somos aqueles que abrimos a porta de um pouco mais de paz neste mundo. E pensamos que somos um bilhão de cristãos, portanto, mil milhões de cristãos espalhados por todo o mundo. Muitas portas pequeninas que se podem abrir neste tempo de Natal para que entre mais luz nesta humanidade da qual fazemos parte. Somos só uma porta pequenina. Mas o Senhor deixa passar muita luz por uma porta pequenina. O Senhor nos ajuda a sermos essa porta que traz luz para a vida dos outros e paz para o mundo em que nós vivemos. Pensemos sobre isso durante o instante.